Volta mais uma vez com o Pokémon Master aqui no Poké Valley Poké Valley não, Poké Vila Poké Vila não, Bero Valley Fala Bero Vila, tem gente que fala Bero Bero Valley Bero Valley, acho que tem a vida, depois eu pesquiso melhor Se não for, eu falei errado todo esse tempo E eu fiz um time específico, tô, programei Já que tamo falando aí, desafio nova, nova, nova Por que não montar um time aí? Minha nova Né, na verdade, estrelas de nova E a primeira estrela tá aqui, ó É a Iris Primeira estrela de nova A Iris, esquece, cabeludo, ó lá Que mexe Olha o cabelo de cima, eu quero que percebi E, ela tem uma novidade, né Consegui botar um look skill nela maneiro Né, prevendo confuso Então, é, fortalecer e ir pra braço Ok Vamos ver se a gente consegue Desafio extra, desafio especial Eu juntei o último agradável, não tinha gravado ainda Que praticamente mudou esses estágios finais, né Nossa, tá muito agressivo, velho Embora, vamo Aguentou Não esperava essa Outer Rage, praticamente, limpo Sem confusão Deve usar, porque Tô contando aí Eita Vai ser difícil, tá Deixa pra lá Nossa Eita Tomou uma surra Brincadeira, bicho Vou apelar Vou apelar Vai desandar tudo É que desafio que eu encarei Confuso Mas tá batendo Como não tivesse nada Como não fosse nada, né Boa, boa Não Não foi boa Não aguentou Sabe Poxa vida Vacilo, vacilo Imaginei, mas não esperava Eu botei Eu botei os tanques Esse meio razoável Mesmo Os tanques Não aguentaram O negócio Foi mais isso Então, vamo Segundo O time O time A escala A escala É a nossa estrela De um nova Que pode enfrentar Que pode enfrentar o vento E não se derrubar De um novo Nem tem cabelo direito É lógico que o strike Não é ela Que ela não tem condições De ser strike Então, vamo Tentar vencer com esse time Tentar sobreviver ao máximo Sempapra Sempapra a e a e 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 bora 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 e 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 Opa, ganhou mais um, eu uso Eu vi que a dry ainda... Essa piada, né? Vamos! Vamos lá! Achei um pouquinho que eu acho que estou muito alto Desculpa aí se estava competindo na minha voz Vamos lá! Eita! Não vai ser fácil Tem que usar que não adianta Não vai ser fácil Não vai ser fácil Eu tenho ele Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos lá! Vamos! 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 Esse cara aí sendo estrelas Dando suporte lindos Rosa também Rosa também Rosa também Rosa de novo Isso aqui é lá Back White 2, né? Aí eu esqueço Esse terceiro time De hoje apresentando Roxel Stay tuned For some wild and crazy Pokemon battles Muito fofinho, né? Olha lá Pançudinha, tá vendo? Sabe se é pança, se é vestido Mas a gente fica na dúvida Se é mulher, se é homem, né? Já tive essa dúvida já Quando eu joguei Mas ela é dubladora Teve dubladora, né? Então É mulher assim Pessoa é nova Ih, deixa eu ver Esperam Aqui é um Espero que eu consiga fazer o que eu quero Vamos lá Tinho não é tão forte não Vamos lá Vamos lá Faz um jab Faz um jab Vamos bater nele, o que que ele tem super efetivo lá do, contra, nossa jovelhinha, ela tá batendo melhor já, né? Curti, curti, ninguém congela, por favor, vou dar um, vai ser veneno, deixa eu ver, não, não tanto faz, vai. Até que bom dano. Resista, resista, ela tá sofrendo, eu tô vendo. Um momento o ataque, agito. Desenvenenou, mas não é suficiente não. Desenvenenou. Tomando uma surra. Eu tenho isso. Aqui você vai. Flint bom. Aqui você vai. Aqui você vai. Aqui você vai. É igual o pinheiro que mata, cara. Aqui você vai. Não deu, né? Isso é isso. Faça isso comigo. Não deu, né? Também acho que não é legal. a gente tenta fazer algo diferente consegui consegui mas vou sofrer consegui resolver tudo em um dia só mas não rolou vamos ver o que a gente tem confiando na vitória o flint estava confiando nisso mesmo o flint isso é o mais forte dele mas vamos lá quase consegui lançar ai é a dose bom vamos lá sai como vai né será que resistiu tomar banho o que é isso? teve sorte que consegui dois flint boa vamos conseguir varrer o time seguinte? não mas tá bom acho que pedra de evolução primeiro time evadou né? não não vamos lá agora força total sem pote sem nada tirar o máximo possível vamos finalizar esse vídeo especial aqui não 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 uma rápida mas tá vendo que ele consegue pegar não consegue Podia errar, né? Um golpe, um golpe só Eu tava a ver esse primeiro time, não deu não Tá bom Tá bom, né? Então tá aí Eu esperava mais Mas não me surpreendi Não é fácil Então, quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui Valeu, até a próxima Tchau